E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera! Tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Hoje, galera, o negócio é o seguinte, eu vou fazer um rolê de Z1000, isso mesmo, com a minha Z1000, essa moto aqui, só que hoje eu vou fazer o seguinte, eu tenho uma pessoa convidada pra andar na minha garupa, que é a nossa amiga Karen, ela é convidada de hoje pra andar na garupa da Z1000, ela falou que tem coragem. Coragem, tenho medo, né? Por isso você tá fazendo isso, só que eu tenho medo. Ah, eu vou, mas eu tenho medo. Já tô falando que eu vou gritar. Muito? Muito. E como que você vai reagir assim? Eu vou gritar, daí sair surdo do negócio. Você sabe que a Z1000 é meio forte, né? Meio? Aham, meio. Você tá sabendo que você vai ficar surdo na hora que você descer do negócio, né? Ô, Bruna. Oi. Me fala aí uma coisa. Você que já andou na minha garupa, o que você achou? Eu? Eu achei que você ia louco. Por quê? Ah, por quê? Fim, uma caída, você só arrasta a raba assim no chão, você já vai ralando tudo. Você acha que a Karen vai passar um medinho? Ah, um medinho? Você sabe que eu tomo cuidado, né? Ah, tomo cuidado do que não... Eu não tomo, Bruna? Aham. Ah, Mike. Até hoje, toda vez, você chegou inteira em casa. Cheguei, né? Graças a Deus. Quer que eu cheguei aos seus pedaços? Eu acho que ela consegue aguentar, sim. Ah, não sei. Você já andou de moto? Hum, quando eu tinha seis anos de idade. Depois eu nunca mais quis andar, não. Sei não, Mike. Tô bem feliz. Eu tô acostumada, né? Até dirijo, mas é foda. Ela tá cagando de medo. Eu acho que ela vai morrer. Você tá pronta, Karen? Meu coração já tá assim, ó. Você tá pronta? Eu acho que eu subi naquele negócio. Ó, eu vou tentar não empinar, sabe? Ah, você vai tentar. É, porque tipo assim, a moto ela empina sozinha. Aham, mas se você empinar, você vai ver. Sério, minha moto fica empinando sozinha, meu. Aí, tipo, ela não tem culpa. Se você empinar, eu vou ficar muito brava. Você vai ver. Vamos, vamos lá. Como eu vou levar você pra dar uma volta? Eu aceito o desafio, ó. Meu Deus. Viu, Bruna? Eu vi. Vai com Deus. Você ficou botando medo na menina? Você achou que ela não ia aceitar? Você achou que ele ia arregar? Ela não aceitar, ela vai aceitar. Fih, só que ela vai enxergar toda calada. Vai chorar de medo. Vai chorar. Você acha que vai dar medo? Eu acho que não, né? Porque se ela tá falando que não, ela já andou, ela sabe. Vem, vem, vem. Relaxa, relaxa, relaxa. Você teria coragem, moleque-chave? Eu não. Não? Não. Por quê? Ah, não. Andar com você, do jeito que você anda aí, dá um grau com ela. Ih, mulherzinha. As mulheres têm mais coragem com você, hein? Você é louco. Ah, é igual. E você, Marco? Tá doido? Eu te conheço. Eu não ando. A Karen tem coragem, eu não ando, mano. Eu tenho medo. Quem? Quem tem coragem, mano? Ó, quem vai assistir esse vídeo aí, ó. Fala quem tem coragem de andar. Não tem, mano. Eu já tô desistindo, viu? Você já tá querendo pular pra trás? Eu já tô desistindo. Relaxa, vem cá, vem cá. Relaxa. Vem, vem, vem aqui, vem aqui. A moto tá aqui. Eu vou dar uma volta com ela. Ela tem medo de moto, então eu vou pegar um pouco mais leve, né? Eu não vou acelerar tanto assim pra nossa amiga aqui não morrer do coração. Mas vai dar tudo certo. Vocês vão ver. Você já tá com a Karen? Ou você já tá ficando branca já? Eu tô ficando nervosa. Já tá ficando mais branca já. Olha aqui, eu tô ficando nervosa, de verdade. Meu Deus do céu. E bom, rapaziada, vamos ver a reação dela aqui na garupa. Ela tá nasceu mil zonas. Eu não vou empinar muito, porque ela não tem as morais da garupa, tá ligado? Então pode dar ruim assim dela acabar se desequilibrando e tal. E acabar caindo. Já tá reclamando? Oi? Eu vou quebrar a bola, minha amiga. Abre aqui, ó. Abre a viseira, senão não dá pra ouvir o que ela tá falando. O que que foi? Quebrar a bola. Hã? Quebrar a bola. Segura. Olha aí. Vamos dar esticada aqui, rapaziada. O que que foi, cara? Ah, não dá não, menino. Tá em choque. Tá em choque. O bichinho tá em choque, rapaziada. Também, né, mano? A ZMU anda muito, mano. Dá muito, tá ligado? Pessoa aqui, tipo, que tem medo de uma outra, que não é acostumada. Ixi. Ó. Chegou pra abraçar aqui, ó. Abaixar a cabeça. Ai, caramba. Ó, o cara já virou, dando certo aqui. O cara tá na faixa da direita, dá certo com tudo. Ó, tiozão. Ó, tiozão. O que que foi, Karen? Eu tô fechando a moto. Você tá de olho fechado? Eu tá. Ah, larga a mão de cima do meu. Mano, pior que ela tem muito medo de moto ser mancada. Ela tem muito medo. Tipo assim, ela tem carteira só de carro, pra você ter uma ideia. Não tem carteira de moto. E agora, ó, uma puxadinha. O que que foi, Karen? Não faz isso. Mano, ele tá indo mó suave, eu acho, rapaziada. Mas não tá indo mó de boa. Tá indo tranquilão, pô. Tamo tranquilão. Mano, a moto assusta muito ser mancada. Essa moto, ela assusta demais, 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 demais. Acelera o bagulho. Parece que tá correndo muito, tá ligado? Mas, às vezes, não tá. Tem que dar uma levantadinha nele. Ó. Olha, já me abraçou, mano. Ela tá cagando de medo, velho. Ela tá com muito medo. Aqui, tá cagando de medo. Mano, é sério. Na garupa aqui, dá medo, tio. Dá medo. Vocês acham que eu tô soando? Sabe por que é minha amiga? Dá muito medo na garupa, mano. Dá muito medo. Ai, ai, ai. Dá chamada reduzida aqui no bagulho. Que não vai passar no corredor. Né? No brau ainda. É, o bichinho tá com medo, hein, mano? Tá com medo, menina, rapaziada. É, cara. O bagulho é louco. Segura, cara. Se não você for ruim. Segura, faz. Tá em choque. Ui? Faz em choque que eu tô. Não dá. Relaxa. Tô tremendo mais. Mano, não acontece nada. É só você segurar. Tô segurando. Segurou, é brau. Segurou, já era. Só tem que prender o pé certinho aqui no negócio aqui, senão escapa também, né? Daí dá ruim, né? Cuidado. Segura aí. Tem que prender o pé certinho. Mano, o menino tá de carro a vida inteira, sobe na garupa do bike. Essa esticada aqui, chega assim, a pessoa que tá atrás, mano, sente que vai cair, tá ligado? A pessoa sente que vai cair do bagulho. Porque puxa muito. Puxa muito, assim, puxa de um jeito que meio que assusta, sabe? Loucura, pai. Se acelera, a pessoa fica com medo sem nem dar um grau, tá ligado? Isso que eu falei, mano. Não, não, não. Você vai dar o grau? Quê? Eu escutei o grau. Grau? Nunca nem vi. Nunca nem vi grau de moto, você é louco. Nunca nem vi. Nunca nem vi nada. Ó. Que que foi? Mano, o bichinho é gelo, hein, véi. Ó o grauzinho, ó. Já acostumou, Karen? Não, mas eu não aviso a trava dele. Agora já tá de boa, não tá? Ah, não tá, não. Agora já dá pra acelerar mais até esse par. Não? Será? Eu acho que dá, hein, rapaziada. Acho que dá pra dar uma chamada, hein. Acho que dá pra dar uma chamada. Morra! Meu Deus do céu, tá me cutucando aqui, mano. Ô, pai, calma aí. Calma aí que a gente tá de boa no bagulho. Tamo de boa! Eu não tô com medo aqui, mano. Primeira vez dela na minha garupa. Quero ver não gelar, né, tio? Ah, gela, né, rapaziada? Mas gela, hein? Gela porque gela, mano. O bagulho dá... Dá medo. Na garupa dá medo, tá ligando? Na garupa dá muito medo andar. Ó. Viu? Na chamada de bagulho, mas que vai, louco? Ihu! Bom, vamos fazer o seguinte. Vou voltar pra casa e vou filmar a reação dela na hora que ela descer da moto. Vamos ver a reação dela na hora que ela descer da moto. Beleza? Vamos ver a aula. Eu não sei nem abrir esse negócio aqui. Vou tirar esse aqui. Vicky, o que você achou? Eu nunca mais vou. Tem que abrir aqui, ó. Tem que fazer aqui. Aí, ó. Puxa pra cima. Jesus. Tem mais cabelo, não. Olha aqui. O que você achou, cara? Eu achei que eu nunca mais vou. Você não encarva, não? Mas você não passou tanto medo. Você não tá com cara de quem tá com medo? Não, tô, não. É que eu guardo pra mim, viu? Você não tá com cara de quem tá com medo? Olha aqui meu cabelo. Eu acho que você foi de boa, hein? É, foi de boa. Eu acho que daria pra dar umas puxadinhas no grau. Não dá, não. Só aquela hora que você tentou, meu filho, empinar, que eu nem percebi que... Se esse vídeo tem que pegar 100 mil likes... Pelo amor de Deus. Eu não tenho nem cabelo, Maio. Não vai empinar com você na garupa. Tá bom. Ué? 100 mil likes, eu tô com uma metinha? Empinar? Você tá maluco? Você vai ver. Seu cabelo nem bagunçou, olha aqui. É porque meu cabelo é bom, né? Nem bagunçou seu cabelo. Tá de boa. Você vai ver, Maio. Você vai ver que eu ainda vou armar pra você, viu? Mano, eu chamei ela pra dar uma volta, tá ligado? Falei, mano, vamos ver se ela vai ficar com medo ou não, tá ligado? Ela aceitou. Então, o que foi essa reação dela? Eu acho que deu pra passar um medinho, né? Porque, tipo, dando uma acelerada, né, mano? Pra quem tá na garupa, igual na hora que eu falei no vídeo lá. Pra quem tá atrás, dá a impressão que, tipo, você vai cair, sabe? Mas, na verdade, não cai. É só segurar. Você tá entendendo? É só segurar. É só segurar. Se segurar, às vezes, não tá arranhado, hein, não. Porque, meu, eu apertei com tanta força que eu achei que eu ia sair voando mesmo segurando. É só segurar. É só segurar. E, bom, eu vou fazer no seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Se inscreve no canal da Karen também, que tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Vai no meu Instagram, que eu ando postando muita coisa por fora dos vídeos lá. Então, você que gosta de ficar ligadão em tudo que tá rolando por fora do canal, me segue no Instagram, que é Mike Moraes e a Karen também, ó, que tá aparecendo aqui no canto aqui. Beleza? E pra quem não tem a camiseta ou a blusa do canal ainda, vai no meu site, que tá aqui, ó, no primeiro link da descrição. Beleza? Bom, eu vendo nessa, muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu e fui! E até a próxima, hein.